O Parque do Anhembi, localizado na capital paulista, recebeu o encontro das cadeias avícola e suinícola do Brasil, o Ciaves, Salão Internacional de Avicultura e Suínocultura. Juntos, os setores geram mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos e valor de produção que ultrapassa os 120 bilhões de reais. O evento, que ocorreu de 9 a 11 de agosto, reuniu as maiores agroindústrias produtoras e exportadoras, casas genéticas, indústrias de equipamentos, laboratórios, empresas certificadoras de nutrição e de logística do setor. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, fomenta o desenvolvimento tecnológico setorial, a profissionalização e a expansão da atuação do setor produtivo nos mercados interno e internacional. A feira acontece com vários matizes. O primeiro dele é o congresso técnico. São mais de 70 palestras, mais de 100 palestrantes, que trazem pessoas do Brasil inteiro e do mundo para discutir novas tecnologias, novas perspectivas de produção, discutir o futuro e preparar-se para o futuro também. Os números da produção do Estado de São Paulo são relevantes. Ano passado, por exemplo, o Estado produziu mais de 128 mil toneladas de carne suína e mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de carne de frango. A necessidade de comida, isso não vai mudar. E aqui a gente tem pessoas que alimentam o nosso Estado de São Paulo, o nosso Brasil, e não tenho dúvida, o Brasil alimenta o mundo. Então, essa vocação de celeiro do mundo, que era há mais de 30 anos já colocada para todos os nossos produtores rurais, hoje é uma realidade. O Brasil não só produz muito, mas produz bem, com efetividade e competitividade, e algo que foi construído graças à dedicação e à crença dos nossos produtores rurais. Eu gosto muito de eventos como esse, que juntam toda a cadeia produtiva de um setor ou de vários setores, porque isso faz competição e competição gera desenvolvimento. É isso que a gente busca, é isso que São Paulo busca, é isso que a nossa Secretaria de Agricultura está buscando incrementar cada dia mais. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo